Achou que eu não ia falar do processo do nosso amigo, não tão amigo assim, Luiz Fernando Moura Caganin? Achou errado, otário? É isso aí galera, vamos lá. Mais um vídeo, pedalando aqui de boa, indo pro trampo, pra falar do nosso amigo Luiz Fernando Moura Caganin. Se você não conhece, é o Nando Moura, vulgo L'Oreal. Se você não sabe por que L'Oreal, procura aí no Youtube o Substosco 333 ou então o Clube da Luta 2.0. Aí vocês vão encontrar aí, eu acho que aí deve ter vídeo ainda, beleza? Mas vamos lá, o nosso amigo L'Oreal processou o cartunista e historiador Maurício Ricardo, acho que é isso, Maurício Ricardo? Ou é, acho que é isso o nome do cara. Bom, é um maluco que faz aquelas charges pro Big Brother Brasil, ele tem um canal no Youtube, chama charges.br, ponto com, br, só uma coisa assim. Eu vou deixar aí na descrição, beleza? E no card, se eu conseguir. É bem legal, cara, é muito divertido o canal dele. Quem me mostrou foi o Adriano, do canal Efeito Colateral. Bem legal, mano, gostei muito do canal do Maluco. Os vídeos que ele faz a respeito de história, né, respondendo ao Nando Moura é muito bom. Ele é um cara muito inteligente, recomendo que vocês assistam. Bom, é o seguinte, então, ele fez um vídeo, ele fez uma zoeira, desculpa. O Maurício Ricardo fez uma zoeira com o Nando Moura, o Nando Moura não gostou. Só que o Nando Moura é o cara que mais zoa, um dos caras que mais zoa no Youtube. E é muita, sei lá, inocência o cara processar. É só qualquer juiz que olhe o canal do Nando Moura vai ver assim, mano, desculpa, do L'Oreal. Vai falar, velho, você tá de tiração com a minha cara, né, você quer processar, sendo que você faz isso. Você tá ligado, mano? É muita, é muita idiotice. É muita idiotice do L'Oreal. E o pior de tudo, é que o próprio L'Oreal colocou a zoeira no canal dele. Você fala assim, ah, mas se é neurose, como? Por quê? Por quê? Qual é o problema disso? O problema é o seguinte, ele tava processando por difamação. Uma coisa assim, se eu não me engano foi difamação. Essas paradas de crimes contra a honra. Tá? Foi isso, foi um crime contra a honra. Uma coisa assim. Só que, tipo assim, se é um crime contra a honra, o cara tá fazendo um crime contra a minha honra. O que você faz? Você pega aquele negócio que tá zoando com a tua honra e tu coloca no teu canal pra ter um milhão de visualizações. Mano, você é muito burro, cara. Você é muito burro. E aí o cara se vitimiza, não. Fala, oi, a justiça brasileira tá me injusta, não sei o que lá. Aí a Paula Marisa também faz um vídeo, né, apoiando a vitimização do L'Oreal. E isso sim é vitimização, tá? Porque eu fico puto com esses gussominions que o cara vai lá tomar tapa na cara da polícia e vai reclamar. Ah, o policial me bateu. Ah, para de se vitimizar. Tá ligado? Mano, o policial bateu no cara, velho. Não tem vitimização. Você tá entendendo? Mas aí o cara faz uma cagada, aí posta o negócio, a foto que está abalando a sua honra no canal dele, cara. Olha que zoeira, olha que cara burro, mano, tá ligado? E pior, aí ele usa de desculpa, fala assim, não, eu sou um cara do bem. Tá ligado? Aí pega toda a caridade que ele faz pra justificar que ele é um cara do bem. E fala que é cristão, tá ligado? Pra quem é cristão sabe que isso é errado, tá? Bom, e aí pra justificar também aquele... Ah, existem cristãos que não são bozinhos. Ele pega lá a bronca que Jesus dá em Cafarnaum. Tira totalmente fora de contexto do que estava acontecendo, tá, galera? Cafarnaum é o seguinte, Jesus foi lá, fez milagres, pregou, fez um monte de coisa e a galera não aceitou Jesus. E aí Jesus falou, olha, ai de ti, Cafarnaum, acha que vai ser levado aos céus? Você será levado ao Hades, que é o inferno, tá? Então você será levado ao inferno. Mas, mano, aí o cara pega. Aí o L'Oreal, ele acha que ele é Jesus, cara, só pode. Ele pega toda a merda que ele faz no YouTube, quer comparar com os milagres que ele fez, que Jesus fez em Cafarnaum, e quer justificar isso, mano. Véio, ô, nossa, mano. Ô, senhor, sabe, devia... Às vezes eu... A galera, assim, tipo, sei lá, a LBV, essa galera aí dos pastores, dos padres, sabe, faz uma carta, mano, tá ligado? Fala assim, ô, mano, esse cara não é cristão. Faz, sei lá, alguma coisa, porque esse cara mancha o nome dos cristãos. Tá? Esse cara, ele é uma vergonha. Tá? Ele é uma vergonha. Pra galera aqui, a conservadora, conservadora de verdade, né? Ó, a falhaça dos escocês. E é uma vergonha pra nós cristãos. Tá? Então, L'Oreal, você é uma vergonha. Beleza? Beleza? Falou, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Hashtag peidei isso aí. Valeu.